A palavra, Sr. Deputado João Paulo Pedrosa. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Deputado, Sr. Ministro. Este Governo, o seu Governo, estou aqui deste lado, Sr. Ministro, o seu Governo desmantelou o Instituto da Droga e da Toxicodependência. Na altura que o fez, o Sr. Ministro e o Ministério da Saúde garantiram que nenhum doente ficaria sem tratamento ou acompanhamento médico. Não é isto que está a acontecer. Hoje, milhares de doentes toxicodependentes estão sem acompanhamento médico e sem tratamento. E eu vou-lhe dar um exemplo dos muitos que estão a acontecer por este país. Na Marinha Grande foi criado um CAT em 2006 que tinha 400 utentes, fechando uma antiga fábrica de vidros que era um casal ventoso a céu aberto. Neste momento não há médica, há cerca de um mês não há médica. Os utentes estão a ser encaminhados para o CAT de Leiria e cada consulta demora 3 meses. Isto é brincar com a vida das pessoas. Aquilo que eu queria perguntar ao Sr. Ministro é se considera isto aceitável, se esta situação estava prevista quando foi o desmantelamento do IDT e como é que o Sr. Ministro pensa resolver este problema. Muito obrigado.